Eu não vou chamar, não vou poder comer? Não vou. 12h14, 12h15 agora, menu saudável no ar, sou protesto. Esse bloco, olha aí a cabeça da pessoa, versão, ela tinha que entrar no fim do bloco, eu falei de novo, né, Cris? Olha, ele tem, mas foi de propósito, Cris, a gente foi meio contato para o pessoal chegar. Olha, tem que ser no fim do bloco, que é para poder dar tempo de eu comer no intervalo e engolir tudo para voltar ao intervalo, mas vamos lá. Mas aí eu vou guardar para você, Márcia, guarda para mim um pouquinho, né? Um pouquinho. Hoje a gente vai fazer uma batata alhoada. Isso mesmo. Quais são os ingredientes? Nós vamos precisar, gente, aqui para nós fazermos a nossa batata alhoada, vamos precisar de batata, né? Sim. Batata cozida, cortada em rodelas. Ah, desculpa, gente. Ou você pode estar utilizando do formato que você quiser. E aí nós vamos precisar também de azeitonas, vamos precisar de cebola, vamos precisar de pimentão e um molho branco que eu faço com a maionese de soja, que eu já ensinei aqui também no programa, tá? Azeite, eu estou utilizando nessa batata alhoada, eu estou utilizando aqui o tofu com alga de nori. Tofu você encontra em supermercado, já pronto. E essas algas nori são aquelas algas que fazem os sushis, não é isso? Isso, alga que faz o sushi. Isso. Para poder ficar com gostinho do peixe. Isso. Tá? Porque para poder a gente sentir um pouquinho do peixe, que o bacalhau, né, vai parecer com bacalhau. Vai ficar a cara do bacalhau. É, vai ficar a cara do bacalhau, gente. Olha a receita aqui todinha, aqui, ó. Isso, é muito simples de fazer. Nós vamos precisar só mesmo desses ingredientes que já é usado na bacalhauada normal, mas essa aqui é uma bacalhauada super saudável, sem nada de origem animal, mas que você vai sentir o sabor da outra. Isso que é bem importante. Isso que é importante. Você vai sentir o sabor que é super deliciosa, gente. Jogando o cabelo aqui para não ver. Então nós vamos lá para a nossa receita. Isso aqui está refogado? Isso, nós vamos colocar alga nori e dar uma refogadinha na frigideira com um fio de óleo. Tá bom. Para ela tostar, sabe, para poder ela grudar. Até porque ela já gruda algas marinhas em contato com água, com alguma coisa úmida, ela já gruda. Ela fica meio gelatinosa, assim, né? Isso, ela já gruda no alimento que você colocar, tá bom? Então você vai fazer o que agora? Vai refogar isso aqui. Não, eu já refoguei. Já está tudo refogado. Já está pré-pronto para eu só montar. Tá bom. Então vamos lá. Então, uma dica importante quando você for usar o tofu é você colocar na água com limão, sal e um pouquinho de orégano, tá, para poder ele pegar o sabor. Depois que você fizer isso, aí você pode, então, estar enrolando algas nori e aí nós vamos levar para dar uma refogadinha, para fritar um pouquinho com azeite, para poder ela ficar nessa textura que eu já trouxe, Márcio. Tá bom. Então essa é a dica, tá? Porque tem muita gente que usa o tofu, mas que diz que não tem sabor. Então para ficar o sabor, já estou dando a dica aqui. Outra coisa também é que o tofu, gente, ele é super rico em proteína, tá? Super rico mesmo em proteína. Então nós vamos fazer as camadas com a batata que nós já trouxemos, tá? Vamos pegar aqui e vamos montar a nossa batata alhoada. É uma batata alhoada que é bem parecida com a outra, tá bom? Vou pegar aqui que é mais rápido. É, porque tu tá de luva, pode pegar, né? Olha, você que tá aí do outro lado sabe que daqui a pouco a gente também vai fazer o sorteio do nosso Ex Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, onde você encontra todas essas comidas deliciosas, sem nada de origem animal. E aí você encontra lá na Avenida Ipiranga, número 54, Adrianópolis. O telefone para contato, inclusive para delivery, é o 981 2077 07. Isso mesmo. A gente tem uma luva aqui se tu quiser. Não, não, eu só vou usar uma. Não, eu vou usar essa. Tá. Aí, gente, nós vamos intercalando aqui com o tofu, que eu já coloquei alga marinha, tá? Para ficar com gostinho de peixe. Nós vamos intercalando aqui tofu, batata, cebola e também a... Já, já ajudei, tá? É, já ajudou bastante, Márcia. E aqui nós vamos colocar o pimentão, olha. É também... Colorido, para ficar bem bonito. Isso, faz parte da batata alhoada, o pimentão já tá cortadinho. Aí você pode estar usando o pimentão colorido, o verde, o vermelho, para ficar bem bonita a sua batata alhoada e você tem certeza que você vai se surpreender com esse prato. Eu gosto muito de comida cremosa. Eu posso intercalar a maionese nessas camadas? Pode, pode sim. Por exemplo, eu posso colocar a batata, eu ponho a maionese, aí ponho o tofu, ponho aqui a cebola com os pimentões. Pode, com certeza. Com certeza, para ficar bem mesmo molhadinho, né? Bem cremoso. É, bem cremoso. Eu adoro comida assim cremosa. Lembrando que vai para o forno depois, né, Ed? Vai para o forno. Aqui nós estamos colocando, mas vai para o forno. Vou colocar mais azeitona e eu vou finalizar com a batata. Novamente aqui, Márcia, a batata. Tá? E com o restante dos outros ingredientes que já estão aqui. Pessoal falando piada no meu ouvido, eu não vou rir, porque ainda agora o Cris veio aqui ameaçando o meu cabelo. É assim mesmo. Gente, vocês têm que ir lá conferir lá no Ed Sabor Natural, viu? Quem ainda não foi provar as delícias, né? Sexta-feira vai funcionar? Vai funcionar, normal. Vai funcionar na sexta-feira. Só não funciona no sábado. Só não funciona no sábado, mas todos os feriados normalmente a gente funciona. Agora, lembrando que você, que não... Ah, eu estou enjoada de peixe. Toda sexta-feira, santa, eu tenho que comer peixe. Não, você vai lá na Ed, vai comer igualmente proteínas e tudo, sem nada de origem animal. Está aceitando encomenda para quem vai comer em casa? Podem sim pedir encomenda que a gente está fazendo, tá? Principalmente quem tem intolerância à lactose ou que está querendo mesmo mudar a alimentação por conta que tem algum problema de saúde, né? Tem pessoas. E aí nós estamos também aceitando encomenda. Vamos finalizar aqui com azeite aqui. Bastante azeite, porque a bacalhoada tradicional, ela leva azeite. E a nossa bacalhoada também. Agora, Ed, como vai para o forno? É isso que eu ia dizer, é bom forrar o pirex, né? Com um pouco do azeite ou da maionese para não grudar, né? Porque vai para o forno. Não, não precisa, não. Não precisa, não. E aí nosso creme, que eu já ensinei aqui, né, Márcia? Já ensinei. Já ensinei aqui. Olha, gente, uma delícia. Que coisa ruim é essa. Olha, vamos ver o contrário. Olha como é legal. Tudo saudável, tudo saudável, tudo delicioso. Eu vou provar, sim, senhor. Muito simples e muito fácil. O Cris está dizendo para mim que eu não vou poder provar. Ha! Que eu não vou poder provar. Muito simples e muito fácil, né, Márcia? É, exatamente. Muito simples e muito fácil. Então você pode fazer em casa. Acabou já, Ed? Já, já acabou. Olha, Ed, a gente vai agora para o nosso agora premiado. Certo. Já posso chamar a vinheta, Cris? Agora premiado no ar. Quanto é o como, a Ed vai dizer o alô. Presta atenção, Ed. Tá, ok. Tá, atenção. Alô? Alô? É de sabor natural, alimentação de lugar saudável. Espera aí. Não, espera aí. Segura aí. Segura aqui. Fecha aqui. Presta atenção que eu vou dizer alô de novo, hein? É lugar de alimentação saudável, porque aqui a gente não deixa ninguém no vácuo. Porque não é assim que funciona o programa da comunidade. Ó, atenção. Colinha. Tem a colinha na massa. Vai, alô. Alô? É de sabor natural. Lugar de alimentação saudável. Isso. Quase que tu mostrou. Quase. Quem tá falando? Quem é que tá falando? Quem fala? Adriana. Oi, Adriana. É um prazer falar com você. Tem alguém aí do seu lado? Olha, eu vou fazer o papel da Marta. Ela tá com ele. Quem é que tá aí com você torcendo? O meu esposo, meu irmão e meu sobrinho. Ai, um beijão pra eles. E você pode vir aqui pegar o seu voo, sentar do prêmio que você acabou de receber. E nós vamos estar te esperando lá no Ed Sabor Natural, viu? Tá bom. Tchau, tchau. Quantas horas que tem que vir? Pode. Na hora do programa. Na hora do programa, Marta. Mentira, eu quero chamar o intervalo. Sério? Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, que ganhou agora o nosso site Sabor Natural, vem amanhã. Vem amanhã buscar o voucher na hora do programa, tá? Vamos pro intervalo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.